Está na frente, alguém quer impedir você com a mão Mas se precisa, o homem não te dão A perna se antes de Jesus tocar Eu sei que o homem não te dão, o carinho Mas seu milagre não vai pensar Use agora a força da sua fé Mas seu milagre poderá aumentar É muita idade, eles estão esperando você Poupa agora nessa multidão Viva uma história de poder A multidão não vai te impedir A multidão não vai te parar A multidão não vai te parar A multidão não vai te parar O Senhor já te viu Ele já ouviu teu favor A multidão não vai te impedir Receba tua atenção em nome do Senhor O Senhor já te abriu teu favor O Senhor já te abriu É hoje, é hoje, é hoje a hora Levante as suas mãos Receba tua vitória É hoje o dia